Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Gavanese Learning, já estamos indo aqui para a nossa live, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, e por gentileza pessoal, quem tiver com o microfone aí ligado, só deixar no mudo por favor, só para não dar uma interferência aqui no nosso áudio, tá? Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos vocês, esse dia chuvoso aqui, obrigado por estarem aqui hoje participando da nossa live, muito obrigado pelo tempo de vocês. Hoje novamente a gente veio trazer um pouquinho das soluções das nossas ferramentas, mostrar o que as nossas ferramentas, o que as nossas soluções podem ajudar vocês no dia a dia de trabalho, tá? E hoje o nosso palestrante, que é o nosso consultor senior, o Anderson Aguiar, ele vai mostrar um pouquinho como é a criação de um aplicativo de análise dentro do Analytics e também a criação de gráficos, tá? Para levar resultados melhores para os nossos clientes, para os nossos gestores, tá? É só lembrando que no final da live a gente vai centralizar todas as dúvidas para responder elas no finalzinho, tá? Então vocês podem mandar suas dúvidas, suas sugestões aqui no chat, que no final da live nós vamos repassar elas para o Anderson e vamos responder, tá bom? Anderson, fica à vontade aí para começar. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí pela presença aqui na nossa 18ª live do Galvanize Learn. Oi, Fernando. Hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês, até já compartilhar a tela com vocês aqui. Vou falar um pouquinho sobre a... Vou falar um pouquinho sobre a criação do aplicativo, de aplicativo de análise, né? Dentro do Analytics, tá? O que que seriam esses aplicativos de análise? Esse aplicativo de análise eu acho interessantíssimo para quem é... Principalmente para quem é... Por dois motivos, vai. Tem a questão de quem desenvolve os scripts, né? Que nem esse daqui, e chega na mão do pessoal que vai executar, e às vezes eles têm um pouco de receio, né? De abrir um projeto do Analytics e poder executar. Vem aqui, ah, qual que tem que abrir? Tem que abrir um script aqui, apertar o play, Ou às vezes acaba até apagando alguma coisa, sem querer, aí tem que pedir, ficar toda hora pedindo, tudo. Então, quando você cria um aplicativo de análise, ele fica assim, uma forma mais amigável. Uma forma amigável que a série tem para poder mostrar e deixar que as pessoas consigam trabalhar. E com isso, você consegue criar as interpretações das análises, né? Que são os gráficos, são os mesmos gráficos que vocês têm lá no Results, tá? Lá no High Bond. Então, com isso, você consegue ter, vai, uma mini, vamos dizer assim, né? Uma mini plataforma aqui na sua máquina, utilizando o Analytics, somente o Analytics, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um projeto que já está funcionando, mas ele não está preparado para ser um aplicativo de análise, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou executar esse projeto também, que ele está sem execução. Se eu pegar aqui e abrir aqui, as minhas informações estão aqui na pastinha dados, tá bom? O processamento aqui meu está vazio. E aqui, eu tenho resultados vazios também, tá? Então, eu vou abrir meu projeto e o que eu vou fazer? Eu vou executar para vocês verem como que eles estão, tá? As informações, eu tenho aqui, ó, nas minhas variáveis, onde que estão aqui o meu, as minhas informações, né? Então, eu vou buscar os dados nessa minha variável de dados. Eu vou buscar a minha, eu vou gravar o meu processamento dentro dessa pastinha processamento, que está na raiz do meu projeto, quando a gente não coloca o endereço completo, né? Eu poderia aqui, muito bem aqui, vir aqui e pegar esse endereço completo e colocar lá. Mas não vai ser o caso, porque quando eu coloco assim, barrinha, ele funciona a partir daqui, tá? E o resultado aqui também. Então, quer dizer, eu vou buscar a informação aqui, onde que tem nessa pastinha, os pontos que vão ficar aqui e o resultado no final eu vou gravar aqui, nesses dados aqui. E o meu objetivo de hoje é buscar esse relatório aqui, de horas extras, dentro dessa pastinha dados que está no meu projeto. Então, vamos lá. Eu vou executar ele, tá? Até onde que, se vocês poderem ver aqui, na minha importação eu estou falando assim, olha, esse arquivinho aqui, ponto fio, essa minha tabela com esse nome, vai gerar esse nome de arquivo. Estará aqui dentro de processamento, tá? Os pontos fio. E eu vou buscar minhas informações nessa minha variável aqui, chamada vDados. E aí, todo o processamento vai gerar, por exemplo, vou pegar um dos, das saídas e vou falar, ó, a minha exportação vai dentro da vResultado. Todas as minhas saídas têm essas informações aqui, tá? Export, aqui, ó, vResultado, vResultado e assim por diante, ó, vResultado, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma executada. Ele demora uns 30 segundos aqui para executar, de 30 a 40 segundos. para fazer a execução. Aqui, está importando meus dados aqui, né? Eu só quero mostrar o antes e o depois, para vocês entenderem que a dificuldade de fazer uma migração para um aplicativo de análise é muito, assim, não existe praticamente. É questão de pequenas mudanças, pequenos ajustes, tá? Então, estou mostrando para vocês que, com certeza, vocês têm muitos, tem muitos testes sendo realizados e vocês, que você já tem pronto. Você fala, poxa, eu vou ter que fazer uma mudança muito grande e tal. O meu objetivo dessa live aqui é mostrar o aplicativo e também mostrar que essa migração, ela não é tão pesada assim, né? Para vocês fazerem. Ó, está vendo? Eu também gerei aqui um monte de informações. São minhas tabelas temporárias, né? Onde eu quero gerar tudo o que eu preciso. E o meu resultado aqui, no final, vamos lá. Meus pontos fios foram gerados todos aqui. E o meu resultado, que é a minha planilha do Excel, foi gerada aqui. Aí eu falo, legal. O que eu vou fazer para poder transformar esse meu aplicativo, esse meu teste, em aplicativo de análise? Primeira coisa, tá? O que eu tenho que fazer? Deixa eu só... Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou... Tenho que criar um cabeçalho de análise, tá? Eu até deixei já um pronto aqui. Para poder colocar. Então... Eu vou explicar ponto a ponto do que eu estou colocando. Bom, a primeira etapa, eu vou colocar aqui... Você tem que colocar um comentário e fechar ele, tá? E colocar uma analítica aqui. Esse cabeçalho é o mesmo cabeçalho para quem tem o AX, né? Que ele usa para poder subir. É o mesmo cabeçalhozinho. E é o mesmo cabeçalho para quem está subindo agora, que é essa novidade que nós estamos apresentando. Já teve várias... Algumas lives já com isso daí. Sobre o robóticos, tá? Pode ser o robóticos, o Cintos, até o Enterprise. Esse cabeçalho sempre é utilizado nesses aplicativos de... Do... Do... Das soluções galvanais. E esse daqui não é muito diferente. Onde você coloca aqui o analítico. Então, você vai dar um nome para a análise, tá? Você pode até colocar um texto aqui embaixo. Exemplificar... Um descritivo desse aplicativo aqui, né? A gente pode colocar aqui um... Descritivo... Alive 18... Para aplicativos de análise. Esse descritivo aqui, na hora que você pode colocar um texto bem maior, porque na hora que a pessoa for executar o nosso aplicativo de análise, ela consegue ler. Então, você pode explicar o que vai executar ali naquele momento e tudo mais, tá? Isso aqui é o cabeçalho. Então, é o identificador. Então, eu coloco o identificador e dou o nome para ele. Esse aqui vai ser o nome da nossa análise. Aqui é o descritivo. Existem outros pontos... Para você colocar esse... Para você colocar essa... De parâmetros e tudo mais, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês três informações. Mas existem mais alguns para você colocar, como o barra, barra, file. Entre outras coisas. E eu vou colocar aqui. Vou escrever aqui. O parâmetro aqui... O que eu estou falando aqui? Eu estou transformando aquela minha variável de dados para um parâmetro aqui de informação. Por quê? No aplicativo de análise, quando eu estou criando a minha análise, eu estou falando o seguinte. Olha... Projetinho do ACR. O que eu vou fazer? Eu quero que a pessoa me informe onde está. Então, assim... Informando um parâmetro, passando o nome desse parâmetro, passando... Esse parâmetro, quando a pessoa informar onde está, por exemplo, o arquivo, o endereço, ele vai vir em forma de... Essa informação virá aqui em forma dessa minha variável. E eu estou falando que é um campo de caractere. Então, ele vai receber esse campo de caractere. Eu poderia colocar um campo numérico? Poderia. Mas, para frente, eu vou mostrar essas duas variáveis aqui como campo numérico, tá? Como vai receber essas informações. Eu poderia colocar também um campo de data? Poderia. Era só mudar aqui para D. Se vocês entrarem lá depois na documentação da Galvanize, lá nos docs.galvanize, você lá consegue ver mais parâmetros também, tá? É só dar uma pesquisada na parte de parâmetros que você vai conseguir lá enxergar. Principalmente se você colocar aqui a Analytics lá, ele vai mostrar bastante coisa sobre o Analytics, tá? E também o barra barra data. O que é esse barra barra data? Eu estou... Ah, desculpa, gente. Eu esqueci de informar que eu já fui para o próximo ponto. Então, aqui você muda só o tipo. Ah, se for numérico, eu vou mostrar depois. Você coloca só a letra N. E se for data, você só substitui pela letra D. E depois você pode colocar aqui também a informação aqui, o label, né? Do campo. Então, quando aparecer o textinho lá, quando aparecer o campo que você quer, quando você coloca um caractere, vai aparecer um campo de digitação livre. E aí você coloca o labelzinho desse campo. Então, ele vai aparecer acima do campo o que você está querendo. Então, eu estou colocando informe o endereço da folha de ponto. Então, ele vai passar. Esse parâmetro de barra barra data, eu quero o quê? Eu quero que, ao final da minha execução, essa minha tabela em específico, que está aqui, inclusive é essa tabela aqui, eu quero que ela seja publicada. Para quê? Não é essa aqui, não. Deixa eu ver. Espera aí. ATB folha ponto 0103, é essa aqui mesmo. Eu quero que ela seja publicada. Para quê que eu quero que ela seja publicada? Para que, no final, eu consiga utilizar ela para poder criar as minhas interpretações. Eu poderia colocar aqui um asterisco? Poderia. Mas eu vou te falar que é uma coisa muito perigosa quando você coloca um asterisco. Porque se eu colocar o asterisco aqui, ele vai subir todos os meus pontos fios para lá. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu criei meu aplicativo de análise, estou usando e eu vou querer subir para o robô também. Imagina você pegar, está trabalhando com arquivos muito grandes ali e você querer fazer isso daí. Então, ele vai demorar muito para subir. Então, a minha sugestão, eu estou falando isso mais como experiência. A ferramenta permite, mas é um alerta, né? É de colocar somente a tabela que eu vou querer criar interpretações. E no final aqui, eu tenho o result, tá? O meu result, eu posso colocar um result file. Que aí, o que vai acontecer? Essa tabela aqui, ela sempre sobrescreve, tá? Então, eu vou lá, sempre vai estar o último resultado. O meu result file, ele vai estar o último que eu estou trabalhando. E o meu result table, ele em vez de eu criar uma tabela disponibilizando as informações. Se eu colocasse aqui table, né? Se eu colocasse aqui result table. Se eu fizer isso daqui, eu vou... E o nome da tabela, que seria essa daqui, por exemplo. Eu vou só estar disponibilizando a cópia fiel daquele resultado que eu gerei. E quando tiver um novo resultado, ele mantém para mim um resultado anterior. E gera outro aqui, tá? Então, aqui, como o objetivo desse relatório aqui é gerar uma interpretação dinâmica, né? De cima do último resultado. E também gerar, disponibilizar o resultado no arquivo do Excel. Então, eu pego e vou criar aqui para mim... Eles falam o seguinte, eu quero o resultado, um arquivo em Excel. Eu posso colocar o nome do arquivo do Excel? Pode. Simplesmente, em vez de colocar aqui o .xlx, você vem aqui e coloca o nome do arquivo. Aqui, nesse momento, eu sei que só estou gerando um único arquivo. Então, eu não vou ficar perdendo muito tempo, não. Até porque, se eu pegar, mudar, por necessidade da análise, eu quiser pegar e mudar o nome do meu Excel aqui... Cadê? Ah, preciso mudar, ele não é mais folha-ponto, é HE. Quero colocar um lote, um arquivo, um lote dinâmico, tudo mais. Mas, aí você fica muito amarrado, tem que sempre vir aqui e fazer a modificação do nome do arquivo. Então, é muito melhor você vir aqui e colocar aqui um asterisco, tá? Bom, aqui vocês já viram que eu já deixei uma parte pronta aqui já para isso. Só que, o que vocês têm que prestar atenção na hora de disponibilizar o arquivo de análise para o pessoal? Onde estão as variáveis, onde que serão gravadas, tá? Um aplicativo de análise, o ideal é que ele seja dinâmico. Então, ele vai ser, por exemplo, todos aqueles pontos fios que foram criados, ele vai criar de novo, sempre, de forma dinâmica, ele não guarda. Isso que é o mais legal. Então, a pessoa, na hora de executar, você não tem que ficar se preocupando em sair apagando todos os pontos fios, apagando as tabelas, tal. Porque ele já faz isso por você, ele só mantém o que é resultado. Ele vai falar o seguinte, olha, isso aqui é o que você quer que eu fique no final. Então, é isso aqui que eu vou ter, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em branco a minha variável de processamento. Por quê? Quando eu deixei em branco, eu não administro, quer dizer, eu estou deixando de administrar onde vai estar o resultado. Ou seja, eu falo o aplicativo de análise, é contigo agora, não é mais comigo. Então, você faça essa administração. Aí ele fala, tá bom, então eu vou gerar no final de tudo. Eu vou verificar lá no cabeçalho o que você quer que fica e o que você não quiser, eu vou descartar, tá bom? E a mesma coisa no resultado. Eu estou deixando para ele administrar o meu resultado. Apagando. Eu vou falar para ele, olha, eu não quero mais indicar para você onde eu vou gerar. Você pode continuar indicando? Você pode, só que você vai ter que administrar. Se o arquivo vai estar lá, se vai sobrescrever, se não vai, o que vai acontecer? Dessa maneira, você está falando para ele, olha, você também fica por sua responsabilidade. Ele fala, legal, quando eu terminar, eu quero saber o que você quer de resultado e eu vou fazer isso para você. Tá bom. Outra coisa também, a importância de você pegar, e eu vou apagar isso aqui só para ficar igual aos demais, só que eu vou comentar, porque essa variável dados aqui, eu tenho aqui, já ela aqui. Já não preciso mais passar para ela nas minhas variáveis, entendeu? Mas o importante, mais disso tudo aqui é, quando eu estou criando meu aplicativo de análise, eu não sei onde o usuário que vai utilizar vai colocar. Então, como que eu vou pegar e vou tomar essa decisão por ele? E outra, quando você deixa daquela maneira, do jeito que estava, quando lá, barra processamento, deixa ele a partir da raiz do projeto para executar dali para frente, a pessoa que pegar seu aplicativo de análise, ela também vai ter que criar as pastinhas, vai ter que criar uma estrutura para poder fazer a execução. A intenção aqui é que a pessoa execute esse processo, esse procedimento aí, de forma mais simples possível, tá? Ou seja, eu vou querer que ela pegue, somente entra no aplicativo de análise e execute o meu software, tá? Então, eu vou salvar aqui, e antes de empacotar, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, porque eu quero ver como que ele vai se comportar, tá? Vou apagar todos os meus, o processo que já foi gerado. Vou vir aqui na minha pastinha de processamento, só para poder vocês verem como que ele funciona, tá? E também apaguei aqui, e também quero descartar o meu resultado, porque eu quero que ele gere para mim, da maneira que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou vir aqui agora, e vou mandar, vir aqui em ferramentas, e abrir como aplicativo de análise, por quê? E depois eu vou entrar aqui em empacotar, quando minha análise estiver pronta. Primeiro, o que eu vou fazer quando abrir o aplicativo de análise? Eu vou fazer o meu teste, eu vou ver como ele vai se comportar, se eu estou precisando colocar alguma coisa a mais ou não, mudar antes de empacotar, porque no momento que eu empacotei, eu já gerei a versão final e estou disponibilizando já para a rede de usuários que vão utilizar esse aplicativo de análise, tá bom? Então, eu vou vir aqui em ferramentas e abrir como aplicativo de análise. Aí ele vai abrir para mim aqui a versão como aplicativo de análise. Um minutinho que ele já está abrindo. Então, vamos lá. Está vendo? Ele criou aqui para mim o meu, ele está mostrando aqui qual é o nome do meu projeto, não tenho interpretações ainda salvas, e ele está aqui para mim, para fazer a execução. Está vendo? Live 18, aplicativo de análise. Se você fizer um comparativo, ele está aqui. É esse aqui, é o aplicativo que a gente criou. E aqui é o descritivo. Descritivo da Live 18. Então, assim, quando você colocar o texto, a pessoa quando tiver, quando eu vier aqui, eu posso falar assim, o que eu quero executar, ainda ele não está executando. Ele está no processo para fazer a execução. Então, eu venho aqui e consigo dar uma lida no meu descritivo. Olha a tela, como que ela é diferente, é uma tela muito mais amigável, uma tela melhor. Quando eu gero, eu estou trabalhando somente com os analytics, né? Tem processo que você pode colocar, já automatizar no AX, para quem tem o AX, ou subir para o robozinho. Mas essa tela aqui, ela ajuda bastante porque você viu o que eu fiz aqui para fazer a mudança para isso, né? Eu só coloquei aqui o meu cabeçalhozinho aqui e fiz um ajuste das minhas variáveis. Nada mais do que isso, tá? E eu já criei esse aplicativo de análise de forma automática que o ACL mesmo pode criar para vocês, tá? Vou clicar aqui em continuar. O que ele vai impedir? Lembra aqui que eu coloquei aqui, ó, um parâmetro e o que eu receber de carácter vai vir para dentro dessa minha variável. E eu vou informar e eu pedi aqui para informar o endereço. Então, se você vier aqui em aplicativo de análise aqui, você vai ver aqui, ó, informa o endereço da folha de ponto. Onde que está esses meus dados? Ah, está aqui, ó. Então, eu estou falando onde que está e não ele está indo de forma automática. Por quê? Vou repetir. Estou passando para um analista, para um auditor, para ele executar esse projeto. Então, ele vai pegar, ele tem a liberdade de ir. Ah, eu estou com uma rede mapeada. Aqui é a letra E, mas é local. Estou com a rede mapeada lá. Eu quero que busca de lá. Não tem problema. Ele vai lá e vai buscar as informações de onde que está. Ah, eu não quero que... Eu vou estar em outro lugar aqui dentro da minha máquina. Tudo bem. Ele vai lá e só informa o endereço. E, uma vez informado, ele grava aqui, tá? Essa informação. Primeira execução que eu fizer agora. Ele vai gravar essa informação e você só muda se mudar o arquivo e mudar de lugar. Se continuar no mesmo lugar, for um arquivo recorrente, vocês fazem a atualização das informações. Ele vai fazer essa mudança para você, tá? Vou clicar aqui em executar. Ele vai demorar aqui os mesmos 30, 40 segundos que demorou a nossa execução local lá. E vou mostrar aqui para vocês o resultado que ele vai gerar. Como é de forma diferente, tá? Um segundinho aqui. E a gente já consegue fazer isso daí. E o legal disso daqui é a maneira que ele disponibiliza. E as sacadas depois. Essas interpretações a gente consegue subir direto por uma interpretação que já está no Resultos. Lá vem tudo o HiBone. Eu vou mostrar toda essa parte para vocês aí. Só um segundinho. Pronto. Olha lá. Última execução. Concluída com 39 segundos no dia de hoje. Status concluída com sucesso. Com êxito. Olha só o que ele já disponibilizou. Olha o resultado. Você lembra que quando eu gerei, ele gerou aqui para mim, né? Dentro de resultado. Aqui está vazio. E o processamento ele tinha gerado aqui dentro. Está vazio. Então, agora ele gerou para mim um arquivo. Em Excel que eu posso fazer o download dele. E abrir ele aqui. Normal. E também, você lembra que eu tinha pedido para ele criar uma tabela de dados? Olha só. Ele criou uma tabela com 750 registros. Então, eu posso abrir e trabalhar com essa minha tabela de dados. E vir aqui. Ele vai preencher aqui com as informações que foram geradas. E esse aqui foi o único ponto fio que ele salvou. Entendeu? Então, vamos lá. Eu posso criar um relatório, por exemplo. Vou criar aqui um relatório aqui. Um gráfico aqui. Colunas. Eu posso vir aqui. Eu falo o seguinte. No meu eixo X, eu quero a descrição do dia da semana. Eu quero o total em horas. A soma. E a descrição aqui. O departamento. Vamos lá. E vou aplicar. Está vendo que a semelhança. ou seja, você tem as informações que estão dentro do... No Analytics mesmo, você consegue criar esses gráficos e trabalhar com os mesmos gráficos que você teria no Results. Então, assim, vai. Ah, mas o usuário não tem usuário no High Bond e tudo. Não sei o que. Você pode utilizar. Isso daqui é para aquelas análises pontuais. Aquelas análises mais para a pessoa conseguir identificar padrões. Entendeu? Ah, através de um gráfico, eu já consegui identificar que o recurso humano é o que mais está consumindo a questão de horas extras. Entendeu? Se eu tirar o recurso humano, aí há uma distribuição. Então, ou seja, vou trabalhar aqui e vou buscar. Então, assim, visualmente, eu já consigo ter uma noção do que está acontecendo com meus dados. Então, eu vou colocar aqui. Eu já fiz o filtro. Eu vou deixar de novo aqui. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Horas extras por departamento. E vou salvar. Ele vai pedir para eu colocar um título para essa minha interpretação. Então, eu vou colocar aqui. Live 18. Horas extras. E vou salvar. Tá? O que eu tenho agora? Dentro da minha plataforma Galvanais aqui no Analytics, eu tenho uma interpretação, eu tenho um relatório e eu posso criar outros relatórios aqui para eu trabalhar. Isso tudo está ocorrendo dentro da minha máquina, dentro do Analytics que está no meu desktop. Vou fechar aqui. Vou voltar, né? Agora, ele já salvou aqui para mim uma interpretação baseada nesse meu último resultado. Se eu executar novamente, ele vai sobrescrever todo o meu resultado, que eu vou fazer isso aqui agora. E quando eu clicar aqui, você vai ver que ele já está trabalhando. Ó, está vendo? Ele já deixou o endereço aqui. Pronto. Aí você fala, ah, não dá para alterar? Dá. É só você clicar aqui em cima. Se eu quiser, faço a alteração. Clique em atualizar. Ele atualizou para mim. E é só executar. Mas antes de eu executar, eu vou mostrar um negocinho para vocês, só para vocês verem. Vou fechar aqui. Ele criou para mim, temporariamente, dois arquivos, dois objetos novos aqui, que é o pacotinho do aplicativo de análise e mais onde ficam os arquivos que gerou no meio do processamento. Está vendo? Ele só salvou aqui nessa pastinha data, ele salvou só o meu único ponto fio. Ele criou arquivos temporários dele. E como resultado desse meu aqui, onde está o meu arquivo do Excel. Mas a pessoa que está manuseando esse projeto aqui, ele só unicamente tem que abrir somente esse aplicativo de análise. E ele vai pegar e quando ele abrir, ele vai ter essas informações de maneira amigável para ele poder trabalhar. Ele não tem que se preocupar com o ponto fio, com o ponto layout daquele ponto fio. Ele não tem que se preocupar onde foi salvo o arquivo do Excel, porque está tudo centralizado em um único ponto aqui. Está vendo? Continua aqui o meu arquivo. Continua aqui o meu resultado. Se eu clicar aqui nos resultados aqui, ele já mostra para mim quando que foi o dia e a hora que foi executada, se foi concluído com êxito e aqui o arquivo que foi gerado. Então, você não precisa se preocupar em falar para o usuário. Busca a informação em tal pastinha. Busca, para você poder fazer o gráfico, pega, abre o Excel e gera um monte de gráfico. Está tudo aqui. Está tudo na mão dele. Ele não precisa sair fazendo nada. Agora eu vou mostrar como que faz a inclusão de um parâmetro novo de execução. Seria a inclusão de mais um parâmetro aqui. E vou mostrar para vocês como vai empacotar isso daí para disponibilizar para o usuário. Então, eu vou fechar aqui a nossa interpretação. E vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Vou abrir aqui o aplicativo. Vou incluir esses dois parâmetros aqui. Então, eu vou só dar um Ctrl-C aqui agora. E vou fazer isso aqui. Isso aqui também vou dar um Ctrl-C. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou replicando aqui para mim. Então, eu falo assim. Eu quero esse parâmetro aqui. E vou dar um OK. Só um minutinho, gente, que eu vou desligar aqui. Um minutinho aqui. Desculpa, gente. Eu tinha esquecido de fazer esse log off aqui. Então, eu vou pegar aqui. Eu tenho minha variável aqui. Vou substituir ela. É uma variável de número? É. Então, eu vou colocar ela como numérica agora. Essa outra variável aqui também. Vou colocar ela como numérica. E eu preciso falar para ele o que vai acontecer com cada variável. Eu vou pegar aqui e vou falar o seguinte. Olha. Essa daqui, eu quero saber como eu estou fazendo uma análise de horas extra. Qual que é a quantidade de horas extra permitida para aquela minha análise. Então, eu falo assim. Até duas horas são permitidas. Então, assim, total de horas extras permitido para a análise. Qual que é a frequência que eu permito que o ACL vai descartar automaticamente? Ele vai fazer o descarte da frequência. Por exemplo, eu tenho uma análise de horas extras por dias da semana. Qual que é a frequência que aquela pessoa tem de fazer hora extra no mesmo dia da semana? Ou seja, até um dia, vamos deixar passar por quê? Às vezes a pessoa tem o dia do rodízio e tudo mais. E já é um acordo. O gestor já está sabendo. Então, a gente passa. Agora, se já tem dois dias seguidos, pode ser que a pessoa fique até mais tarde para poder ir em um curso, no MBA, alguma coisa assim. E aí, a pessoa indiretamente está prejudicando a companhia, gerando uma hora essa desnecessária, entendeu? Então, qual a frequência permitida de dias da semana? Então, eu já criei dois parâmetros novos. Então, nós vamos agora abrir ele e eu vou comentar esses meus parâmetros aqui para que ele não saia do meu processamento, tá? Vou vir aqui em ferramenta e abrir o aplicativo de análise novamente, tá? Ainda não estou empacotando, porque eu estou terminando de gerar aqui minhas últimas modificações para poder gerar o pacote, tá? Que esse pacote é gerado para o usuário final. Então, vamos lá. Você viu que ele ainda deixou salvo aqui para mim as minhas horas, as minhas interpretações. Só que, está vendo? Como eu criei um arquivo novo, então, a minha tabela de dados aqui já não existe mais. Por que eu criei novo? Eu mudei minha parametrização lá. Então, por isso que é interessante você já deixar praticamente o projeto pronto para depois disponibilizar aqui para o usuário, tá? Então, na hora de eu executar aqui, eu não mudei nada aqui ainda, mas aqui, está vendo? Ele já começa a pedir. Ele se lembrou de onde estão minhas informações que eu já tinha enviado. Ele deixou salvo as minhas interpretações. Mas, como eu coloquei parâmetro novo, ele não sabe o que vai ser gerado de dados. Então, ele não mantém minha tabela de dados aqui. Então, o permitido que eu tinha lá era de dois. Então, eu vou permanecer aqui, dois. Vou aqui, atualizar. E qual que é a frequência? Estava lá um. Então, eu vou manter aqui um. E clico em atualizar. Agora, eu tenho três parâmetros que eu estou passando. Um é em texto e esses dois como numérico. E eu vou clicar aqui em executar. E aí, demora aqueles 30 segundos, 40 segundos, para executar esse nosso testezinho. Vamos lá. Só um minutinho. E agora, a gente vai terminando esse nosso teste aqui. Eu vou mostrar para vocês o empacotamento. E também, como subir a nossa interpretação para o High Bond. Está aqui, gerou. Demorou agora 51 segundos. E gerou a minha informação aqui. Está vendo que ele estava sem a tabela? Então, ele falou, olha, eu tenho a interpretação, mas não tenho a tabela. Agora, aqui gerou a tabela. Sem problema nenhum. Só clicar aqui e abrir a interpretação com essa minha nova execução. Então, aqui está carregando. Inclusive, ele vem com o nome aqui, bonitinho. Vai carregar a minha tabela. E vai estar carregando o meu gráfico aqui, que eu já tinha gerado. Bacana, né? Show de bola. Vocês vão ver agora que mais bacana ainda vai ser como disponibilizar. Vou usar isso aqui para o usuário, tá? Então, eu estou me fechando aqui. Nosso projeto está pronto. Pronto para mandar para o usuário. Inclusive, com a interpretação, tá? Nós vamos vir aqui em ferramentas. Em pacotar aplicativo de análise. Aqui, se eu tivesse aquele monte de tabela lá, que são tabelas que não necessariamente precisam ser enviadas para lá, tá? Para o usuário. Porque são tabelas dinâmicas que são criadas aqui nesse meu projeto. Se você tem uma tabela fixa, não apague ela, deixa ela aí e quando ela for listada aí, você seleciona. Aqui, nessa seleção de tabela aqui, que ele gera, inclusive, é importante porque ele coloca o tamanho do arquivo de dados, tá? Porque para esse aplicativo de análise, para você empacotar, tá? Não é a execução. Vamos lá. É o que você está mandando para o usuário. Ou seja, normalmente os testes, você só manda para ele o script e fala para ele, ó, pega o arquivo, a planilha de Excel, vai conectar com o DW fiscal, vai conectar com o SAP, vai conectar. Então, ele pode fazer tudo isso daqui aqui, vai conectar com o Oracle, com o SQL, tanto faz. Não tem problema. Agora, eu só deixaria aqui as tabelas que realmente você vai utilizar. Você vai falar assim, não, essa tabela aqui é uma tabela que eu criei na mão, que eu quero que o usuário tenha lá, ele nunca vai apagar essa tabela. Manda. Porque se não, ele tem um limite até de 800 MB para você empacotar de tabelas, tá? Então, não vale a pena colocar essas tabelas temporárias, vamos dizer assim, essas sujeiras que ficam, porque ele tem esse limitezinho, tá? Tirando isso daí, ele não tem limite nenhum para a execução. Ah, vou colocar um arquivo de 10 GB, Anderson. Pode colocar um arquivo de 10 GB. Vou colocar um arquivo de 20 GB. Pode colocar um arquivo de 20 GB para a execução. Eu só estou falando na questão do packet que você vai gerar aqui com ele. Incluir interpretação é importante, porque sim, vamos imaginar que você está mandando para um gestor que ele só tem que executar para poder pegar o resultado. Pô, você já gerou, você já criou as interpretações, tem um monte de gráfico? Já manda com gráfico para ele. Ele vai gerar todas as interpretações aqui e vai gerar nesse meu pacotinho aqui, que ele está gerando. Então, está vendo aqui, ó, a CLAPP, então ele vai gerar esse pacotinho aqui. Vou dar um OK. Ó, o pacote já foi criado com sucesso. Dá um OK. Ele vai abrir aqui para mim onde que ele foi gerou. Ó, ele gerou esse arquivinho aqui para mim. Ele é um pacotinho de, ó, está vendo? A Analysis App Package. Então, você gerou um pacote com o seu script, com o seu ponto fio, com a sua interpretação. Está tudo bonitinho aqui. É esse arquivo que você vai disponibilizar para o seu usuário. Ou seja, ele não precisa ter toda essa estrutura que nós temos aqui. Ele só precisa desse arquivo aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui no finalzinho. Ó, vou remover. Imagina assim, então ele não sabe o que ele está fazendo, não sabe o que ele tem. Você chega para ele e fala, ó, torce aqui e executa. Então, tá. O que ele vai fazer a primeira vez? Ele vai dar um clique duplo aqui nesse arquivo, nesse SLAPP. O que esse SLAPP vai perguntar? Onde eu quero que o aplicativo de análise fica disponível? Tá? Ó, ele está me perguntando aqui. Então, eu vou falar para ele, ó. Eu quero que venha aqui dentro do meu e dois pontos. E eu venho aqui dentro de Quad, na Live Técnica. Eu quero na minha Live 18. E eu quero que ele seja aqui, ó. Ó, meu projetinho de análise. É uma pasta que já está vazia, tá? Se eu clicar aqui, ó. Tá vendo, ó. É uma pastinha vazia. Eu só deixei a estruturinha pronta para facilitar a nossa Live. E vou dar um OK. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai abrir meu aplicativo de análise. Tá vendo, ó. Mas onde que ele criou a minha estrutura lá? Aqui. O usuário, a pessoa que não tem tanta habilidade com o ACL e você queira que ele faça análise lá, ele só precisa daquele pacotinho que a gente criou, tá vendo, ó. Que eu dei um clique duplo e ele descompactou aqui dentro. Tá? Então, vamos imaginar que nós estamos fazendo uma auditoria para a área de negócio e a área de negócio fala assim, poxa, eu preciso fazer uma análise, eu cria esse teste que você tem para eu poder me antecipar, eu me monitorar. Então, você cria esse pacotinho e manda para ele, tá? Claro que o seu, quem estiver utilizando tem que ter uma licença da série. Isso daí não tem como fugir. Mas, pelo menos, foi uma forma amigável que você está disponibilizando, até para fazer aquele network com a área de negócio que você está auditando, para ele poder utilizar o mesmo teste que você fez, ele vai utilizar e vai colocar, e você vai disponibilizar para ele de uma forma amigável. Ou aquele seu companheiro também de trabalho, dentro da auditoria, que não tem uma habilidade com a série, para ele poder executar as suas análises. Caso vocês não tenham a X, ou não estão utilizando também a parte do robotics, tá? Então, o que eu fiz? Eu cliquei, vou até fechar aqui, ele abriu de forma automática, depois que eu desempacotei, mas imagina que agora eu vou fazer uma execução recorrente. Eu vou vir aqui, ó, abrir o meu aplicativo de análise que ele criou aqui. Inclusive, ele cria, né, com uma série X, não é o ponto da série que a gente já está acostumado. E eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? E a interpretação está aqui, só que ele está sendo a nossa tabelinha aqui, para poder olhar. Mas eu vou falar assim, não, mas eu quero executar para ver o que ele vai fazer, ó. Continua com o nosso aplicativo. Ó, aqui ele já perdeu a referência. Por quê? Porque ele, quem vai ter que colocar essa referência é quem recebeu o pacote. Então, agora quem recebeu o pacote, fala, ah, eu vou te falar onde está o meu arquivo. Ó, está aqui dentro, ó, em projeto, dados. Então, pode estar na rede, pode estar em qualquer lugar, não tem problema, tá? O importante é a pessoa informar onde vai estar o meu arquivo. Ó, coloquei aqui, continuar. Ah, ele está fazendo agora a parte dele. Então, eu vou falar assim, ah, em vez de eu colocar dois, vou colocar três. Não tem problema, vou colocar três aqui. Em vez de eu colocar um, vou colocar dois. Ah, eu quero dois dias na semana, eu quero permitir? Tá bom, dois dias na semana. E vou clicar aqui em executar. Aí está por conta de quem está fazendo a execução do nosso teste que nós geramos, tá? Então, nós fomos um facilitador para ele e estamos colocando aqui. Agora, imagina você disponibilizar, você tem que criar aquele dialog. Esse daqui substitui aquele comandinho de caixa de diálogo. Fica bem mais, né? Fica bem mais bonitinho, tudo tranquilo. A pessoa, às vezes, não precisa se preocupar com o código. Fala, ah, muda só aquela linha lá. Abre o script XYZ, vai na linha 40 e muda lá o endereço. Não, gente. Faz por aqui, ó. Fica um negocinho bem mais bonitinho, bem mais tranquilo. E a pessoa consegue fazer a sua análise lá. Só um segundinho, que ele demora aquele tempinho lá. Da última vez, demorou 51 segundos. Esse aqui, 43. Pronto. O usuário que recebeu, você viu que eu não coloquei pasta nenhuma. Eu tive que indicar fora da pasta o meu resultado. Ele gerou, ele recebeu. Agora, ele já está com o arquivo do Excel que ele pode fazer abrir. Ele está com o arquivo de dados que a gente gerou para ele poder, ó. Está vendo? Já mudou de 750 para 500. Por quê? Os meus parâmetros de execução foram outros, né? A gente criou aqui o nosso parâmetro de execução. Coloquei que ele podia suportar até três horas extras. E dois dias da semana era comum. Então, lógico, eu diminuí o nosso resultado. Eu ampliei a nossa permissão da análise. E eu vou criar aqui. Cliquei aqui, ó. Ele vai abrir para mim a tabelinha que eu gerei. Já com a minha interpretação que eu já deixei salva. Ó. 500 registros. Vou gerar aqui. Vou gerar não, né? Já está aqui a nossa interpretação. Poderia ter muito mais gráficos aqui. Ele já pegou, abriu para mim nosso aplicativo de análise. Já estava com a interpretação pronta. Ou seja, mandei para um usuário, para uma área de negócio, para um gestor, ou para o meu companheiro, para o meu colega que não tem tanta habilidade aqui com a série. Ele pode executar aqui o nosso aplicativo de análise. Tá? O mais legal é... Ah, gerei mais gráficos aqui, salvei e tal. Pô, eu tenho uma tabela dessa aqui. Eu tenho lá no meu Resultos que está sendo gerado pelo AX. Ele está sendo alimentado lá e eu gostei dessa interpretação. Eu quero jogar para o High Bond. Posso jogar para o High Bond? Pode jogar para o High Bond. Lá no Resultos. Pode. Bem nesses três pontinhos aqui, ó. Compartilhar com o High Bond. Ele vai abrir aqui uma tela de interpretação. Como você já está alugado, ele vai abrir para vocês qual é a empresa que você tem permissão para fazer esse trabalho. Vou clicar aqui em Quality. Vou clicar aqui na minha Live, que foi na minha primeira, mas eu vou clicar aqui. E vou falar o seguinte. Eu quero... Vou jogar minha interpretação aqui. Vou compartilhar. Vou compartilhar aqui dentro. O que ele vai perguntar no final? Você quer carregar os dados? Não. Aí eu vou clicar aqui em não carregar os dados. Porque eu vou utilizar os dados que já estão sendo gerados de forma automática para algum outro local. Mas eu gostei dessa interpretação. Eu quero compartilhar essa interpretação lá com o High Bond. Então aqui, ó. Interpretação já está salva. E se eu clicar em Continuar, eu carrego os dados para gerir aqui. Mas não é o caso nesse momento. Então eu vou clicar aqui. Não carregar dados. Ele já gerou as informações. Eu vou abrir aqui meu High Bond. Vou logar ele aqui. Anderson, só aproveitando aí enquanto você está logando. Tá bom. Só reforçar para o pessoal aí. Quem tiver dúvidas, sugestões, pode mandar aí no chat, tá? Que no finalzinho da live a gente vai responder. Tá, jóia. Gente, vou abrir aqui meus resultados dentro do High Bond. Eu já tenho o meu ambiente criado lá. Então eu vou só ver a minha interpretação nova que eu gerei. E vou clicar aqui onde eu tinha criado. Ó, tá vendo que eu tenho duas interpretações agora? Eu já tinha uma aqui. Vou clicar para ver, ó. Live 18 horas extras. Clico aqui. Como eu já tenho dados aqui, e eu não sobrescrevi os dados, né? Não subi os meus dados. Só quis que fosse a interpretação. Então eu venho aqui, ó. E vou visualizar a minha interpretação. Tá vendo que aqui a quantidade de registros já é outra. Porque já estava dentro do meu High Bond. E a interpretação está montada aqui. Bacana, né gente? E é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, como o Fernando falou agora, agora é o momento de vocês poderem entrar, perguntar, mandar aqui no chatzinho, e tudo mais. Fiquem à vontade, gente. Pode abrir o microfone. Ficar... E ficar à vontade para fazer as perguntas. Bom, pessoal. Como o Anderson disse aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar. Só lembrando aí que... Que nossas lives aí acontecem praticamente toda sexta-feira aí. A gente conta com a presença de todos vocês. Agradecemos a presença de todos. Anderson, a gente tem uma dúvida aqui. Você quis... A dúvida foi do Leonardo. E ele perguntou o seguinte, lá naquela parte de input dos dados, ali no aplicativo de análise, ele perguntou naquelas variáveis de frequência de dias... Essa aqui, você está vendo a minha tela, né? Isso. Ele está perguntando se precisa ser nesse formato aí de decimal, ou não. A gente pode, no caso do dia aí, colocar apenas um ou dois, número inteiro. Pode, mas no caso do meu projeto, como eu deixei ele aberto para ser, vai, dois dias e meio, um dia e meio, eu deixei ele ir com o caso decimais. É que hoje é um conhecimento meu, que eu já tenho, entendeu? Então, você tem que colocar... Eu coloquei 3,00, 2,00. Mas, se não, você pode... Eu deixei para horas quebradas, entendeu, Fernando e Leonardo? Então, foi por isso que eu... Estou aqui com o caso decimais, mas você pode colocar um, dois... É um campo numérico do ACL normal. É uma variável numérica do ACL padrão. Não, legal. Tá. Então, eu acho que até o momento a gente não tem nenhuma dúvida aqui no chat. Quer compartilhar a tela aí, Fernando? Isso. É melhor eu compartilhar aqui. Mas, caso alguém tenha alguma dúvida aí, pessoal, pode mandar. Ainda temos espaço para isso. Está vendo a minha tela aí, né, Anderson? Sim. Essa tela aqui, pessoal, só para lembrar vocês aí que todas as nossas lives são carregadas lá no YouTube. Se vocês não tiveram oportunidade de acompanhar alguma das lives, só ir lá no YouTube e assistir ou recomendar para algum conhecido, para algum companheiro de trabalho. Então, praticamente, toda sexta-feira a gente faz live e logo na sequência que a live termina, a gente já, num prazo curto, a gente já sobe lá no YouTube. Quem quiser assistir, compartilhar, fica à vontade, tá? Bom, acho que eu não tenho... a gente não tem nenhuma dúvida aqui mais, Anderson? Tá bom. Vamos partir aqui para o final, né? Queria agradecer novamente a presença de vocês. Caso alguém tenha alguma sugestão, alguma dúvida posterior aqui na nossa live, pode mandar e-mail aí nos nossos contatos, tá? No meu, no do Anderson, se tiver alguma sugestão, é só entrar em contato que a gente vai ficar feliz em ajudar, tá? Com certeza. Obrigado. Anderson, se você quiser aí finalizar. Gente, obrigado pela presença. Como o Fernando diz, agora, hoje mesmo, até o final do dia, já vai estar disponível essa live no YouTube também, quiser rever. Mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar e-mail para mim, para o Fernando ou para o suporte da Galvanais do Brasil. Que nós teremos o prazer em atendê-los e mostrar, disponibilizar algum material, indicar o local para fazer uma pesquisa dentro do próprio documento do Analytics e tudo mais, tá bom? Muito obrigado pela presença de hoje. Bom, vamos lá.